Sabe, família, iniciando mais um vlog aqui no canal, já deixa o like no... Se inscreve também pra recomendar os vídeos E já manda o meu insta Josué.Sufredelines.es Família, ela tá quase batendo o meu seguidor Qual que é o seu insta mesmo? Yasmin.Moraes com dois I e dois S Família, ela é muito polêmica É Yasmin com N, viu? Yasmin com N Ela sem estar ligada, família, ela é muito polêmica Nossa amiga, eu sempre escrevi seu nome com N Vão lá no insta dela, se eu tenho polêmica também Muita Certo? São as lives polêmicas As lives polêmicas Mano, ela é muito fofa Awww, que fofinho Ai gente, que eu dou mais um vídeo Vou, tô fazendo vlog Salve família Tá sempre falando esse vlog Eu virei apoio? É, entendi Do que? Ah, e seu insta também, fala sério Luísa, Underline, Martins 017 Vamos lá denunciar, família Tô brincando Ah, com medo que eu tô Tô brincando, família Oi, Luísa, amor da minha vida Segue minha mulher lá Segue minha namorada lá Fica assim, né? Segue minha namorada Ninguém tá vendo ele te chamar de namorada Não, né? Fala pro Josué que ele é lindão Moça é limbão É nóis, irmão Moça é limbão É lindo, mas tem dona, então tchau Eita Nossa, seu celular Sai Família 6, viu? É lindo, mas tem dona Passa o dia bebendo Mas é claro, você quer que a gente passe o dia fazendo o que? Prendo sábado Hoje é como, mano? Hoje é sábado? Hoje é sábado? Hoje é sábado Então A gente tem que passar o dia Gente, ele não quer deixar eu ir embora Não vai embora, eu sei com as três Ele não quer deixar eu ir embora Eu preciso ir embora Daqui a pouco minha mãe vai mandar o FBI atrás de mim É só você falar alto, Josué É sábado, Gabriel? Meu parceiro Quem é, Gabriel? Aquele que tava do nosso lado no camarote da Ruel Ei, Gabriel, suave? Sábado, filho Esse é com foca Bebida combinando com o cabelo Família É verdade, Gabriel? Falaram que você é golpe Eu? É Não sou golpe Depende do ponto de vista Não, quem é? Quem é golpe? Você? Não, eu não sou golpe Não, eu não, filho Eu sou solteiro, mas agora eu tô Tá picantinho Tô com o meu esquema Meu esquema? Ele me chamou de esquema? Você é louco, não? Olha o meu cabelo Tá picantinho Manda salve vocês, amo demais Salve 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 Fiote Você é meu fiote, filho O que? O que é fiote? O que é fiote? Aprendeu comigo Certeza que você já viu um vídeo meu e aprendeu muita coisa comigo, filho O que você tá ensinando? Tutorial de como mandar dancinha Aham, tá Tô falando nesse museu Eu tô com medo, caramba Manda um salve pra mim Você tá o que? Com medo Do que? Salve, Daniel Manda um salve pro Daniel Família, o Lina sem querer Ela discutiu com o Lina Família, ela tá com medo de levar a rede pro Lina Nada a ver, ela ficou chorando Eu tive crise, cara Ela ficou crise Manda um salve pro Daniel Salve, Daniel Ó, Karina Oi Tudo bom? Tudo bom Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus Amém E você, tá bem? Josué já me respondeu Josué já me respondeu no usuário Fiquei muito feliz Se trair minha amiga Hein, só pode Se trair minha amiga, hein É o que? Se trair Ele me falou, só pode às vezes Você é louco, botar aí Ah, não, né, às vezes Você é louco Eu, tá aí O Yudi acionou o procedimento Mentira Tomar cuidado O que? Que dia que é hoje? Sábado O Yudi acionou o procedimento Hoje é dia 10 Falta poucos dias Família O Yudi foi aquele procedimento Não foi não Mais polêmico Não foi não Foi sim Você brincou com o menino Falei, falei que a gente O que ela fez pra ele ser apaixonada? Falei que a gente escutou um barulho Até agora, a gente, no sábado, não saiu um barulho Mas escutou um barulho assim, família Falei, deixa o prato Um beijo aí, só É E a gente até agora não sabe onde fez esse barulho Aí parou E os dois estavam dormindo juntos Meu Deus Mano, meu pé tá preto Não tá na sua cama Eu tô comendo aqui Nossa senhora O senhor já pegou minha amiga É que ia pegar o banheiro, né? Mentira Quem? Hoje Eu fui teu Falei quem é A gente tem que ir pra casa Eu vou pra casa já já Ela não toma banho Não, eu não preciso ela não Dorme de novo Que dormir aí, meu filho A gente tem que ir pra casa tomar banho Então, vocês tomam aqui A gente tem que ir pra casa tomar banho Yasmin tava brincando de pula-pula Yasmin tava brincando de pula-pula Tava sim Não tava não Tava sim Tava não, para de graça Yasmin fiquei muito feliz por ter me respondido É nóis, irmão É irmã A Juquei Yasmin responde, por favor O que que fez essa tatuagem? Vou responder, Lara Essa aqui foi o tatuador lá Não me diga Dá-lhe Faça ele gravar um vídeo e mandar um beijo pra você Você gostou da tatuagem? Eu gostei, ficou da hora Ficou bonita Só que eu comi errado Aí ficou falado aqui Também ficou parecendo Que ele falou que ele comeu o tatuador errado O que? Você comeu o tatuador errado O tatuador errado Você comeu o tatuador? Sai fora Hoje em manhã Gosta da minha namorada aqui Me agradeça Foi eu que te apresentei Na verdade você é mentira O seu? Essa mão vem a falsa aqui Você é malteosa Sabe por quê? É Porque Ela nem me conheceu direito Você nem me ajudou no esquema Que foi pra cima Quem te apresentou? Quem trouxe lá aqui? Ah, não, pera, pera A discussão Mas o que? Ela quis ficar com quem? Eu ajudei ele a pegar ela E ele não quer admitir Eu que trouxe ela aqui, entendeu? Qual é? Eu tô só falando assim Não, mas aí você não ajudou Porque você trouxe outra amiga sua Pra eu pegar antes Eita, que ciumenta Eita, que ciumenta Nossa, três pessoas É o quê? É que ciumou? Eu não entendi Meu Deus Porque ela trouxe outra amiga dela Pra você pegar antes Então ela não ajudou em nada Eita, que ciumenta A mãe, que ciumenta Parou no caralho Que amiga dela que eu peguei? Você quer nome? Começa com Garten, meu bem Ah Não, aqui Não, pra falar a verdade Aquilo sempre Porque nós fizemos o desafio aqui Da roleta Manda beijo Mas eu trouxe ela Eu já ajudei Se tiver roleta Eu não vou brincar mais não Manda beijo Esse beijo Quem? Jenny Oliveira Não É Jenny É Jenny É Jenny É Jenny O que vocês acham dessa dupla, família? Essa dupla aí Yasmin volta pra casa Tô com saudade, amiga A gente tá tentando voltar pra casa É que não tão deixando, na verdade Olha o barulhinho da nova Mano, não deixam Ó, a gente vai embora A gente come um dia em casa Depois Ó, tô chegando o Uber Pra você vir aqui Mano, a gente chegou aqui Era o que? Meia-noite? Ontem? Olha os olhos da família O que que pareceu? É um castanho Meio sorteado Meu Deus Vamos ver o castanho Sim Deixa eu ver aqui Gente, o que vocês acham da minha filhidinha no canal? Ou vai ser o que? Ruiva Ruiva Ou moranguinho Que eu só tava me chamando de moranguinho Ruiva Família, o que que vocês acham? Ravena Ravena Moranguinho Ou Ou ruiva Ou ruiva Eu escolheria ruiva e Moranguinho, né? Ruiva e ravena Por que ravena? Ravena porque é da... É um personagem Mas a Ravena tem... O que? Coxa, né? Lava Girl Não Nossa Pode ir pá, mano Lava Girl E o Sharkboy? E o Sharkboy? Do Lava Girl? Caralho, mano Família acertou um personagem pra ela A Lava Girl Só quero ver o Caim acertar esse nome Ela falou Lava Girl Obrigada, outro peguei pra você também Lava Girl Ruiva Então comenta no Ruiva aqui, ó Mandaram Ruiva Família, Lava Girl Ela é minha amiga Quem é sua amiga? Eita, como um mar de cano Canudo Como você que deu cano? Hein? Família, como ela bebe? É suco de morango, tá? Depois ela tava falando de mim Suquinho de morango Hein? Hum? Se liga essa live aí Vamos ali pro cante Deixa eu olhar Deixa a live comigo Olá, amiga Como que você quebrou cano? Enfiando no seu cunho Como que ia dar puta Tomar no seu cunho Você não esperava por essa resposta, né? Óbvio que não Triste Eu que dei essa medida pra ela, tá? Lava Girl Quem? O Gabriel Ela é Lava Girl, então, Gabriel Obrigado aí por ajudar Pro apelido aí Ele fala isso Mas o dia que eu fui Cumprimentar o Gabriel no camarote Ele ficou com ciúmes Não fiquei não Ficou sim Você veio falar ainda, tá? Mas eu não fico com o Gabriel Foi cumprimentar meu parceiro Não fiquei não, família Não fiquei Seu rabo que não Gente Eu curti uma foto de um menino E ele tava do meu lado Ele voltou na foto e descurtiu Ela quer falar que eu sou ciumento Tem gente falando que eu sou ciumento Amiga, ele não é ciumento? Pra caralho Ela não é ciumenta? Me ajuda aí pelo menos Ou ela vai grer Não, eu sou Mas ele é mais que eu Mas ela é Ela sabe que o pai Ela sabe que o pai Vai proceder Tá, não Você o que? Por que que? Eu sou o que? Fala pra ele ficar de boa É só amizade Oxe, eu não ligo não Eu não apareci Mentira, ele liga sim Ele fala isso Mas depois ele liga sim As ideias Suave E eu sim Tá acreditando nessa lorota? Não Nem eu Acho que você tá tentando Casar algum bagulho Falando que eu tenho ciumento Não tô com ciumento Não, eu tenho ciumento Mas só que dele não Ele tá suado Eu falei com ele Tá bom, mas no dia você falou Não só ele Ai, não foi pedir pra tirar foto não Gabriel Foi o moleque que pediu pra tirar foto comigo E você apareceu Leia o texto Que teste Oxe, tem texto não, filho É tudo improvisado Tá colocando o copo na cara Pra ele parar de colocar o celular na minha cara Não, não, não Não coloca assim não Aí, Aquilinha Amiga, deixa eu tirar os seus filhos Não, eu vou tirar em casa E vou arrumar em casa Pra poder sair Você vai fazer por onde? Tá resenha da ponte A gente não viu o texto não E quem vai pra resenha da Pri? Brincando, porque não Eu não sei tirar não Pera aí, presente Créditos são tudo cortes Eita, família, o que é isso? Família Live agora pode demorar Eu vou comentando de fazer coisinhas na Live Você sabe o que tipo de coisa é? Coisa feia, galera Coisa feia Nem vem Você sabe o que tipo de coisinhas é, né? É isso, garoto Eita 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 Eita, eita Dá um beijinho Ainda te ajudei Ela falou se você tava pegando a minha menina Ninguém me provou ainda que ele não tava pegando a minha menina, sabe? Dá um beijinho Dá um beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Ainda te ajudei Você é louco, beijinho Não é que o meu dia que eu fui com ela não pegando a minha menina, não Eita, quanta polêmica Eu ia gravar, ia gravar pro meu canal Gente, quanta polêmica Mas tem muita polêmica Não, a gente foi pro rolê e ele sumiu o rolê inteiro O que vocês acham que eu tava fazendo? Brincando de amarelinha? Não tava Eu tava dando uma volta pelo Alessio Ai, olha como ela tem ciúmes Ai, como é bonitinha Gente Que casal do amor Gente, eu ajudei Eu disse que você tava pegando a minha menina Eu disse que você tava pegando a minha menina Ah, eu disse que você não Ah, tá Entendi Então você me defendeu E ela tava na minha menina Calma, deixa eu ver Eu vou ler, eu vou ler Então eu vou dar um beijinho pra você Ela tá ali, ó, a Cameraman Nossa, eu virei Cameraman Lava crema Não, câmera... Gente, o churrasco dos solteiros vai ser aonde? Eu li o texto, valeu Gente O que você vai fazer pra ela no dia dos namorados? Dia dos namorados? É Aí ela vem O que vocês acham? Eu acho fazer uma surpresa pra ela, né? Eu só acho Uma florzinha, né? Rosa eu dou pra quem tá morta Pra quem tá do... Eita, caralho! Não falei o quê? Ela gosta... Eu sei do que ela gosta Começa com o peixe Pipoca, gente, que isso? Menina! Vou gravar o resto da casa Tchau! 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 Já começa como? E aí? Fixa o vlog A câmera começou a jogar um novo youtuber Só que ela fica... É, já sim Porque já tava lá, entendeu? Com o Josué Josué já tava dando umas ideias lá pra... Ah, então vai ser o seu primeiro vídeo O canal da Yasmin Ai, então seria legal Imagina do nada O que tipo de conteúdo você vai puxar, Yasmin? Todos Literalmente, todos Todos os conteúdos Vai ter muita polêmica aí? Nossa! Vou colocar Yasmin das polêmicas Vai ser o seu dia a dia ou muita polêmica? Tudo Literalmente tudo Vindo pra cá, indo embora Vai gravar na sua casa também Porra! Você tem cachorro? Não Do nada Você tem cachorro? Tudo bem graçado Ah, entendi Vou gravar na sua casa Tchau! Já acabou? Não Tem mais Não, você tá gravando na sua casa? Vamos puxar? Tem que gravar na sua casa também Mano, bagulho Teve um vídeo anterior aí Certo, rapazada Você lá no Instagram Vai ter um vídeo Não, tá não gravado Meu Deus, o primeiro vídeo Eu tava aí, calma aí Meu primeiro vídeo Que eu vou dar hate O que? Do canal Do Lima Eu acho que eu vou levar muito hate Isso eu acho Tipo Ah, mas aí é legal Porque tipo, você Tem que ter uma hate Pra você fazer o vídeo Fazer o que você pode mudar Às vezes, tipo assim No vídeo é o seguinte Eu não sei, mano Qual a sua opinião Mas a minha opinião sobre Se você levar a hate Que está em relação A sua opinião Já vai saber lidar Quando tiver outro vídeo Uma outra situação parecida Você já vai saber Como você sair E como os hate Você é bom Porque você aprende Tipo Que nem a capa Que eu tô fazendo aqui agora É esse vídeo É esse vídeo Ah, é só o assunto polêmico É Só tem polêmica nesse vídeo, né? Muita Muita E onde? Salão oizinho 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 E o povinho aqui Ai, como dorme Clarinha Clarinha Fala oi Nossa, que açúcar de mágoa, amiga Oi Agora botou no quarto Pra polêmica Polêmica Não pode, gente Botou no polêmico aqui Cara A cela tá chucra Ai, era de menor Ó, vocilão Gente, que bonitinho Vocilão Vocilão Cara Gente, a sala Tá muito chucra A gente tava te gritando Por causa da música Você viu, né? Aham O cara não parou Por causa dos direitos autorais Não Eu vi ela Vai, ó Luiza Manda beijinho Ai, que linda, cara Eu vi você, né? Manda beijinho